Estar com você Estar com você, brincar com você Deixar com o resultado que a gente quiser E qualquer faz de conta, a gente apronta É bom ser moleque enquanto puder Se escuta o mundo, tem beijo de pano Menino, menina, se sabe o que quer E tudo que é livre, é super incrível Tem cheiro de bala, capinha e chanelé Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Escorre da boca, feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Escorre da boca, feito doce Pedaço do céu Bom estar com você, brincar com você Deixar com o resultado que a gente quiser E qualquer faz de conta, a gente apronta É bom ser moleque enquanto puder Se escuta o mundo, boneco de pano Menino, menina, se sabe o que quer E tudo que é livre, é super incrível Tem cheiro de bala, capinha e chanelé Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Escorre da boca, feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Escorre da boca, feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Escorre da boca, feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Escorre da boca, feito doce Pedaço do céu Meu nome é Cláudia Leite A vida é um doce, vida é mel É um doce, vida é mel Dominou geral, sacudiu a praça Vem aqui o som é massa Rock de timbal, cruve de cabaça E a galerinha lá dominou geral Sacudiu a praça Vem aqui o som é massa Rock de timbal, cruve de cabaça E a galerinha lá Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Tem que ter a todo mundo que no nosso amor Tem que ter uma balada pra gente dançar Desce no rio, extravasa Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Extravasa Libera e joga tudo pro ar Extravasa Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Extravasa Libera e joga tudo pro ar Tomem um sacudiu a praça Vem aqui o som é massa Rock de timbal, cruve de cabaça E a galerinha lá na rede pra dizer que é gol Tem que ter a todo mundo que no nosso amor Tem que ter uma balada pra gente dançar E a galerinha lá na rede pra dizer que é gol Esqueci no rio, extravasa Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Extravasa Libera e joga tudo pro ar Ah, 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 ah Estravasa Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Yeah Extravasa Libera e joga tudo pro ar Tô chegando, vou chegar, tô chegando, chego devagar O meu peito começa a acelerar, tô chegando pra estravazar Vamos pro ar, Copacabana, tá maneiro, maneiro, bacana Tá bacana, bacana, maneiro, pode olhar de seu Rio de Janeiro Seja bem-vinda, olha só, olha só que coisa linda Essa areia, esse mar, chega aqui, chega aqui pra escutar O meu peito ainda vai explodir desse jeito Eu escuto o que o meu peito diz, todo mundo querendo ser feliz Todo mundo querendo ser feliz, todo mundo querendo ser feliz Todo mundo querendo ser feliz, eu plantei na areia essa raiz A raiz que eu plantei floresceu, cantação de sorriso na areia Casa cheia, tamo em casa, incendiei Travaza, libera e joga tudo, eu quero ser feliz antes de mais nada Travaza, libera e joga tudo, eu quero ser feliz antes de mais nada Travaza, libera e joga tudo Eu quero ser feliz Eu também Escravosa Libera e joga tudo pro ar Pro ar Pro ar Aplausos